Após o Supremo Tribunal Federal suspender a aplicação da prova, a Polícia Militar de Minas Gerais cancelou o concurso que limitava o número de vagas para mulheres em apenas 10%. A Polícia Militar de Minas Gerais cancelou os concursos públicos de formação de oficiais e soldados da corporação que limitavam a concorrência de mulheres para 10% das vagas. Uma das provas que aconteceria no próximo dia 10 de março já estava suspensa pelo Supremo Tribunal Federal desde a semana passada. Em notas divulgadas pelas redes sociais, a instituição afirmou que o cancelamento dos processos seletivos leva em consideração uma medida cautelar concedida na ação direta de inconstitucionalidade pelo ministro Nunes Marques. Ainda segundo a PM, um novo edital será publicado oportunamente. Atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Nunes Marques entendeu que o edital feria os princípios de isonomia e igualdade ao limitar o número de vagas para mulheres em apenas 10%. A liminar também suspendeu os efeitos de duas leis estaduais que restringem em até 10% o número de mulheres nos quadros de oficiais e de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. No entendimento do ministro, a limitação contribui para reforçar a histórica exclusão das mulheres nos ambientes profissional e educacional e que a Constituição estabelece que é dever do poder público atuar em prol da redução das desigualdades. Ele argumentou ainda que a garantia às mulheres não interfere na disputa com os homens e que o concurso deve selecionar os mais aptos, independentemente do gênero. O concurso para admissão de oficiais e que agora foi oficialmente cancelado pela Polícia Militar de Minas Gerais, previa 180 vagas, sendo 162 para homens e 18 para mulheres. Já o outro concurso, que também foi cancelado, o para formação de soldados com 2.900 impostos, estipulava 290 vagas femininas.